Mais uma vez, boa tarde, amigos de casa. Algumas pessoas acabaram de sair usando um carro desse de aplicativo. Se ficou alguém na casa, a gente não foi informado. Mas é o ponto de conforto das pessoas. Logo após o enterro, eles vão voltar aqui para o apartamento. Agora há pouco, Luares, antes deles saírem, se deslocarem até o cemitério, falei também com o Elton de Camargo, disse que está simplesmente arrasado com a notícia da perda do pai. Falei também com a Daiane Camargo, que faz dupla com a Daylara. Luares, todos eles, eu percebo um misto de gratidão a Deus por ter permitido com que o Sr. Francisco vivesse 83 anos e que através dele a história da família e até mesmo da música sertaneja no Brasil pudesse ser mudada. O Camarguinho falou comigo agora há pouco, Luares, que o Sr. Francisco morreu porque Deus quis. Porque toda aquela luta que ele fez, que ele enfrentou para ver os filhos no sucesso, através desse sucesso, eles puderam dar um hospital digno para cuidar dele nos últimos dias. A gente acabou de ouvir aí o médico do Sr. Francisco e o Camarguinho falou justamente isso. Todo aquele esforço que ele fez no passado, ele pôde colher durante toda a vida, mas principalmente agora na hora da morte, eles têm a consciência que foi porque Deus quis, não foi por falta de medicina, não foi por falta de dinheiro, como foi o início da vida deles. Daiane Camargo disse que vai sentir falta da rapadura que o avô fazia, a Graciele disse que vai sentir falta do doce de abóbora, mas vamos ver agora a sonora, uma entrevista que a gente fez com o Camarguinho, que é o pai da Daiane, o irmão caçula do Zezé. Ele está grato, viu, Luares? Ele não está triste, não é? Ele está triste pela saudade que vai sentir, mas está bem grato a Deus por tudo que fez através da vida do Sr. Francisco. Vamos assistir. Eu fui visitá-lo por volta de 11h, 11h30. A gente ficou um pouco lá embaixo na recepção do hospital porque tinha que... alguns protocolos, né, devidamente da Covid, e eu subi para o quarto por volta de 11h40. E aí já estava meio debilitado, né, por causa das cirurgias que ele tiver, que ele fez. E aí estava eu e minha irmã, a Marlene, uma das mais velhas. E a gente chegou a conversar com ele. Falei, pai, vai, vai descansar, o senhor já está muito cansado. Muitos dias aqui no hospital, né, infelizmente. E foi uma coisa de Deus, porque eu não queria ter ido no hospital ontem. Estava aqui em casa, falei, não, eu não quero, não vou, eu não vou. Mas aí me deu uma coisa no coração que eu tinha aqui. E chegando lá, quando a gente terminou de falar isso com ele, a pressão dele estava 5 por 3, muito baixa, muito baixa mesmo. E quando nós terminamos de falar com ele, que a gente falou, não, pai, vai com fé, vai, Deus está te esperando de braços abertos, a gente vai cuidar da mamãe, a gente vai cuidar da casa, porque a maior preocupação do meu pai também era com a minha mãe, né, deixei ela sozinha aqui, mas ela não está sozinha. Aí quando a gente acabou de falar isso, o enfermeiro chegou e falou, a pressão dele está muito baixa, está 5 por 3. E quando eu peguei e pus a mão na testa dele assim, foi, pai, vai em paz, vai descansar, chegou a sua hora, passou 3 segundos, aí ele partiu, nos deixou aqui. Mas eu vou estar te falando para você, o legado do meu pai, né, o que ele deixou para o Brasil, o que ele deixou para os filhos. A gente não deve ficar triste, porque o meu pai era uma pessoa sempre alegre, gozava assim, da saúde quando estava, gostava de fazer de tudo, tudo que ele pôde fazer para os filhos, para os netos, para os bisnetos ele fez, então assim, o legado dele aqui foi muito bonito, né, e vai ficar só as coisas boas dele, com certeza, porque meu pai não tinha nem coisa ruim, nada, meu pai era um cara do bem, nunca fez maldade com ninguém, mas graças a Deus ele está num lugar bem melhor do que a gente.